Ei Baby eu sei Não tavas à espera disto Mas por mais que o tempo passe Baby eu sei que tu ainda sabes quem sou Nem sei quando é que foi o fim Só sei quando é que o fim começou Eu sei que fui o primeiro a sair do posto E sei que não expliquei bem porque eu só sei explicar o gosto Serão ficando em nosso posto A vida do pirata é que eu tinha gosto Que ainda era novo demais para uma vida a dois Disseram-me que se não fosse agora não ia ser depois Só ia saber do que estava quando provasse outro sabor Que num mundo ideal todas seriam de tos E que a monogamia não combina com nós Só que a pior ideia de tos A B&B família aqui sei que andei as fãs Mas hoje Eu sei que a escolha são duas células Só que numa taza sós Paquê supra a vela Se o bolo é só para nós Paquê comprou com um piano Que só toca dois Cuidado de engolir esta verdade Porque ela é tudo